Ela sabe, chama atenção e é a mais top do baile Ela humilha a recalcada dançando na night Invejosa quer falar mal, mostra o teu potencial Sei que tu é profissional e representa de verdade Quando o bumbum dela bate as invejosas late Quando o bumbum dela bate as recalcadas late Quando o bumbum dela bate as cachorro late Então late cachorro, late pironha, late invejosa, late malandra Então late cachorra, late piranha, late invejosa, late malandra E pina, olha pra trás, joga na cara do recalque Quando o bumbum dela bate, as invejosas late Quando o bumbum dela bate, as recalcadas late Quando o bumbum dela bate, as cachorras late Late, late, as cachorras late Ela sabe, chama atenção e é a mais top do baile Ela humilha a recalcada dançando na night Invejosa quer falar mal, mostra o teu potencial Sei que tu é profissional e representa de verdade Quando o bumbum dela bate, as invejosas late Quando o bumbum dela bate, as recalcadas late Quando o bumbum dela bate, as cachorras late Late, late, as cachorras late Late, late, as cachorras late Então late cachorra, late piranha, late invejosa, late malandra Então late cachorra, late piranha, late invejosa, late malandra E pina, olha pra trás, joga na cara do recalque Quando o bumbum dela bate, as invejosas late Quando o bumbum dela bate, as recalcadas late Quando o bumbum dela bate, as cachorras late Late, late, as cachorras late Late, late, as cachorras late Caralho GG, esse aqui tá pesado hein Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado